Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Ser mãe é um desejo de muitas mulheres. O período da gravidez, a amamentação, a criação, trazem responsabilidades, trabalho e, acima de tudo, amor. Mas o momento nesse processo parece ter sido retirado da mulher e entregue à unidade hospitalar, o parto. O NIT Notícias traz uma matéria especial sobre o assunto em duas partes. Hoje, vamos falar um pouco sobre violência obstétrica. Dizem que no final dele, existe um pote de ouro. Na gravidez, isso não é muito diferente. É que a gestação é desse jeito, um caminho delicado à espera do pote de ouro. A chegada de um filho. Mas assim como algumas nuvens costumam cobrir o arco-íris, Na gravidez, são os casos de violência obstétrica que interferem na emoção de muitas mães. Desde a mulher no pré-natal, quando ela descobre que ela está grávida, às vezes demorar a ter um acesso a alguns exames essenciais para a gravidez. A mulher chegar na maternidade e não ser recebida, ela peregrina por várias maternidades, não explicar procedimentos que você vai fazer na mulher. Os profissionais têm esse péssimo hábito de não dizer à mulher o que vai ser feito com ela, qual o tratamento para o caso dela, qual o parto que ela vai ter e porquê. O bebê, ele ser empurrado, o útero ser empurrado para forçar o nascimento mais rápido. O corte de rotina na vagina, que é a episiotomia. A episiotomia é uma incisão feita entre a vagina e os anos da mulher, naquela região, com o objetivo de facilitar um trabalho de parto que, porventura, tem algum tipo de problema. Ela começa a ser usada com o objetivo de aliviar, de cuidar, de proteger. E, ao longo do tempo, a episiotomia, que é um procedimento que nem sempre existiu na história dos partos, na humanidade, ela começa a se tornar rotineira nos hospitais. Então, quando eu chamo de rotineira, eu estou dizendo que toda mulher que tem um parto vaginal num determinado momento histórico, era entendido que aquela situação justificava essa episiotomia. O que os estudos de cerca de 30 anos para cá vêm apontando é que a episiotomia, ela é um procedimento que deve ser feito em algumas situações. O que os movimentos sociais vêm apontando com relação à episiotomia, associando com o entendimento de violência obstétrica, tem mostrado uma insatisfação grande, problemas mesmo que as mulheres têm tido com esse procedimento médico. Outro exemplo de desrespeito é a negação da presença de um acompanhante no momento do parto. Embora a Lei nº 11.108 garanta às gestantes o direito de ter um acompanhante, isso nem sempre acontece nas maternidades. Nós tivemos que recorrer, primeiro à Comissão de Direitos da Mulher do AB e depois à Defensoria Pública do Estado, para que esse direito fosse garantido. Então, o defensor junto a um juiz concederam uma liminar para que o meu acompanhante, no caso o meu esposo, pudesse me acompanhar na parte da nossa filha de Elisa. E aí a maternidade teve que ser notificada de um direito que já é concedido desde o ano de 2005. Inclusive tem mais de 10 anos que esse direito é concedido às gestantes. Inclusive é um direito que é importante na hora do parto, a gente ter alguém que esteja ali, alguém de nossa confiança. Se for o pai do nosso filho, melhor ainda, né? Porque alguém que ali passou nove meses com você, esperando aquele bebê, gestando com a mãe, o bebê. E nada mais natural do que ele esteja no momento em que seu filho venha ao mundo, no momento em que ele está chegando. Nada mais natural que o pai, que a mãe recebam o seu filho. Amanhã o NIT Notícias fala sobre o parto humanizado. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde pra você e até amanhã. Oi, dá uma licencinha? Eu sei que você já conhece a UNIT, mas tem umas coisas que eu queria te mostrar. G. Barbosa. 200 profissionais da área de gestão formados pela UNIT. Na CELI, 83% dos arquitetos estudaram na UNIT. Viu? Quem compara, escolhe a melhor. Escolhe a UNIT. Mostra pro mercado que você também quer fazer a diferença. Vestibular UNIT. Inscreva-se em vestibular.unit.br.se E bem-vindo à universidade.